Música Até que ele cubra totalmente aqui a nossa cesta Vejam aí que ele vai cobrir quase que todo o nosso objeto Aqui está excelente E agora visualizando aqui em torno da cesta Eu posso ajustar aqui alguns locais Então vou sair do meu excess aqui Vamos ajustar aqui somente para que pegue totalmente aqui a nossa cesta Vamos abrir o excess aqui mais uma vez E eu vou ajustando aqui até que ele cubra Fique bem dentro aqui dos nossos pontinhos Agora em relação a quantidade de segmentos, de divisões Nós temos aqui 16 Porém eu sei que eu preciso de 24 Eu vou colocar aqui 24 segmentos Por que 24 Daniel? Justamente pelo que eu acabei de explicar para vocês Nós temos aqui uma interseção entre as edges Que vai gerar aqui um pontinho de vertex Aqui nós temos outra interseção Que é onde as edges encontram Aqui eu tenho outra interseção E assim nós vamos conseguir fazer uma animação mais bacana Aqui na base não está encontrando tão bem Então eu vou voltar aqui na minha line Vou selecionar a base da minha line Vamos visualizar o efeito final E eu vou arrastar aqui para dentro Até que ele fique bem próximo aqui da minha linha Vejam aí que agora sim ficou melhor Certo? Aqui também eu posso jogar um pouquinho para dentro Aqui também E observem que sempre dá para melhorar Sempre nós podemos voltar aqui no nosso modelo E melhorar um pouquinho mais Aqui como vocês podem ver Já está ficando bem mais bacana aqui Ok Esse objeto aqui será a nossa cesta low poly Então já podemos converter ele como editable poly Posso isolá-lo agora Então vamos dar aqui um hide selection nessa rede Inicialmente, daqui a pouco nós vamos ver ela Agora eu vou centralizar o ponto pivô Vamos lá em hierarquia Effect Pivot Only Center to Objects E assim o ponto pivô agora está centralizado perfeitamente Podemos voltar a visualizar todos os objetos da nossa cena E agora é o seguinte Primeiro eu vou aplicar a esse objeto aqui Que seria a nossa rede No caso aqui para poder simular a rede Nós vamos habilitar nesse objeto o nosso modificador clouds Então vamos aqui no painel modify Modify list Lá na letra C Vamos aqui em clouds E habilitamos o modificador a esse objeto Agora eu vou isolar esse objeto aqui E vejam que se eu simular não vai acontecer nada Isso porque eu ainda não defini esse objeto como tecido Então vamos vir aqui em Object Properties Line 01 que é o nosso tecido Marcamos como cloud Clicamos em ok E simulamos Agora nosso tecido vai cair aqui na cena Vamos cancelar essa animação Vou dar um Erase Simulation E eu tenho que travar esse tecido Só que antes de travar Eu quero visualizar com vocês aqui os dois objetos juntos O high poly e o low poly E vejam que nós temos que travar o tecido aqui nesses pontos Deixa eu isolar aqui para vocês Nós temos que travar o tecido justamente aqui onde as cordas vão tocar o aro Então eu tenho que travar todas essas partes aqui Para a gente poder fazer isso Vou isolar novamente aqui os dois objetos Vou selecionar o meu tecido closed Vamos aqui em grupo Em grupo vou selecionar os vértices Juntamente aqui os vértices que encontram com essas partes do barbante aqui Vamos contornar aqui todo o nosso objeto Contornei aqui todo o objeto Agora eu vou criar um grupo com essa seleção Então vamos aqui no painel grouping Vamos clicar em make group Vou chamar esse grupo de trava Ok Nesse grupo trava Veja que aqui não está linkado a nada Vou clicar aqui na opção preserve E vai aparecer o nome aqui agora preserve O que nós fizemos Daniel? Nós criamos aqui uma preservação para esse grupo que está selecionado E assim esse grupo não vai sofrer a simulação ou a animação Então vamos dar um simulator aqui novamente E vejam que o tecido agora não vai cair na nossa cena Somente a parte que não está selecionada aqui que vai se mover Agora que o nosso tecido já está configurado Nós vamos configurar agora a bola Para que a bola possa colidir com esse tecido Então vou dar aqui um erase simulation Vamos dar aqui um hide selection Para poder visualizar todos os objetos Um hide all aliás E aqui nós temos todos os objetos da nossa cena Vamos lá para o início Vamos deixar aqui no frame zero E agora eu vou fazer o seguinte Vamos isolar esses dois objetos aqui A bola e a cesta No caso a cesta que eu falo Eu me refiro a cesta de tecido no caso E a essa cesta eu vou vir aqui em Object Properties Vamos adicionar um novo objeto E esse novo objeto será a esfera Que é justamente essa esfera aqui Então adicionamos aqui essa nova esfera Essa esfera será um objeto de colisão Criamos aqui um novo objeto de colisão Clicamos em OK E vamos fazer novamente a animação Então vou dar aqui um simulate E vejo que a bola agora vai bater Vai quicar lá na borda da nossa cesta E vai cair aqui dentro do tecido Como vocês viram A bola faz justamente aqui o movimento do tecido Só que eu gostaria de deixar esse tecido mais maleável Então eu tenho que encontrar alguns outros tecidos Que simulem melhor esse efeito Então vou dar aqui um erase simulation Vamos vir aqui na propriedade do nosso tecido Que é a line 01 Vou até renomear essa line aqui para não confundir Vou colocar como tecido Agora sim vamos entrar no objeto mais uma vez Veja que agora está como tecido o nome aqui Nosso tecido No caso ele vem como default O padrão Vou colocar aqui como poliéster Por exemplo Um tecido mais levinho Vamos fazer aqui uma nova simulação Vou dar um simulate E vejo que ele vai balançar um pouquinho mais Mas ainda assim não está do jeito que eu gostaria Vamos dar aqui um erase simulation Vou simular agora esse tecido Como mudar aqui o preset dele Vamos colocar como silk Ou silk ou spandex também É um tecido bem leve Vamos fazer aqui uma nova simulação E agora a bola vai bater aqui no tecido E vai jogar o tecido aqui Perfeitamente Fez a movimentação Eu vou tentar usar uma outra tática aqui nesse caso Vou tirar a simulação Vou lá no meu objeto da bola Que é o meu objeto de colisão A nossa esfera E aqui eu vou aumentar a fricção dessa bola Vou colocar aqui em dynamic friction como 5 Clicamos em ok Damos um novo simulate Vamos ver o que vai acontecer agora Então agora vocês viram que ele friccionou mais o tecido Ele balançou um pouquinho mais E aqui nós podemos claro que ir ajustando aos poucos Então eu vou voltar aqui na bola Vou colocar dynamic friction e start friction em 1 Clicamos mais uma vez em simulate E a bola mais uma vez vai passar aqui pelo tecido E vai balançar ele Claro que se você fizer esse tecido um pouco menor Ou um pouco maior Ele vai fazer uma simulação diferente Neste caso aqui Deixe-me ver como que vai ficar aqui esse efeito Acredito que aqui esteja bacana Fazer aqui uma última simulação Ok Então temos aqui a simulação da nossa bola Próximo passo é criar essa simulação aqui do nosso tecido Nosso tecido que vai mover aquela rede Então eu vou vir aqui no botão create keys E ele vai me dar a seguinte opção Cuidado A partir de agora não tem como retornar Então sim Vamos criar a chave agora do nosso tecido E vejam que criou a chave do tecido perfeitamente Agora eu vou observar os objetos todos na nossa cena Vamos sair aqui do modo isoline Vamos ver aqui todos os objetos Posso excluir essa borda aqui Que seria a borda da minha cesta E eu vou utilizar esses dois objetos agora Vamos isolar esses dois objetos aqui na nossa cena Vamos selecionar aqui O que seria a nossa tela Nossa rede aqui do cesto Vamos lá no nosso painel modify Vou tirar o turbo smooth Vou vir aqui em edit poly Vamos lá em modify list E eu vou procurar um modificador muito específico aqui agora Que poucas pessoas conhecem Então vamos aqui em skin warp Temos aqui a opção skin warp Skin warp Vamos adicionar um novo objeto Então vou adicionar esse tecido Veja que o tecido foi adicionado aqui Agora vamos ver como que vai ficar a animação desse tecido Então quando a bola passar Veja que ele vai movimentar a rede aqui Ok Movimentou a rede Agora sim Eu posso dar um hide selection aqui na minha rede No caso aqui no tecido né Vamos dar um hide selection Veja que a rede ela movimenta Vamos ver todos os objetos agora na cena Vou ocultar essa rede aqui Veja que a bola ela vai passar e vai movimentar a rede aqui perfeitamente Como eu disse para vocês dá para fazer uma movimentação bem mais brusca Porém aqui através da animação que eu criei acabou fazendo uma movimentação mais leve Mas vocês podem configurar isso aí para poder ficar melhor um pouco E agora vamos aos últimos ajustes Então o próximo passo agora é linkar essa bola Então vamos fazer aqui um select and link Vou linkar essa bola aqui na bola low poly E a partir de agora ela vai acompanhar a bola Só que ela tem que acompanhar dentro aqui no centro da bola Eu vou pegar aqui a ferramenta de align Vamos alinhar as duas bolas Ok Veja que agora as duas vão ir juntas Nessa animação aqui eu vou ocultar essa bola maior aqui no caso Vou até reduzir o tamanho dela um pouquinho No caso aqui não vai funcionar porque a bola já está lá dentro Vou pegar a bola, vou aumentar o tamanho dela Agora sim Vou pegar a bola low poly e vou reduzir um pouquinho Assim ela vai ficar dentro da bola de basquete Vou aumentar a bola um pouquinho mais Vejam que a bola low poly está lá dentro Ela não vai aparecer aqui na minha cena E agora vamos ver como vai ficar a animação Então a bola vai bater aqui no aro E vai passar dentro da tela, dentro da rede Essa rede eu já posso deixar aqui como turbo smooth Para poder suavizar o efeito dela também Então aqui a bola vai passar perfeitamente dentro da rede Ok E agora eu quero reduzir um pouquinho O efeito dessa tela Então vou pegar essa tela aqui Vamos voltar aqui no skin warp Vamos adicionar o modificador FFD 3x3 O FFD 3x3 aqui Eu vou reduzir somente a base Vou pegar aqui esses control points da base Vou reduzir a escala E também vou reduzir a bola Então vamos reduzir aqui o tamanho da bola Vou pegar a bola aqui dentro do meu objeto Comentar novamente Botão F3 Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês devem acompanhar o jogo de basquete Vocês vão perceber que a bola é um pouquinho menor Ela não é o tamanho exato da cesta Então aqui vai fazer um efeito bem bacana Veja que a bola vai passar bem aqui na parte central da cesta Vou aumentar a bola um pouquinho mais Para dar um efeito aqui mais dramático Vou vir aqui no FFD 3x3 também Vou aumentar essa parte aqui dos control points Então veja que agora a bola vai passar perfeitamente aqui dentro da rede Vou aumentar aqui um pouquinho também Ok Bem pessoal Mais uma vez aí completamos um assunto Mais um pedido aí que nós concluímos O Nadimo aí ele nos pediu e a gente conseguiu concluir toda essa etapa aqui Da modelagem e da animação Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas São dicas importantes aí para quem busca uma modelagem bem bacana Bem perfeita E aqui nós podemos finalizar esse assunto Então no mais eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site de FxTotal E aqui nós podemos finalizar o nosso site de FxTotal